Música Eu sou o pão da vida Eu sou a ressurreição No mar e no mar este é o meu corpo Nova vida em unidade De dançar em mim Eu adirei a todos os anos No mar e no mar este é o meu sangue Para a vossa salvação Como as flores queridos e seguros na alegria Vem de ser que não anda no mundo por ti só Vem de ser que não anda no mundo por ti Vem de ser que não anda no mundo por ti Para a vossa salvação Vem de ser que não anda no mundo por ti Vem de ser que não anda no mundo por ti Vem de ser que não anda no mundo por ti Vem de ser que não anda no mundo por ti Vem de ser que não anda no mundo por ti O que temos de ir se tu és o santo de Deus, as palavras que me ouve, me dão a sua vida em Deus. Eu disse que não se lembra da noite, em caminhos e vós de solidão, pois será a tua vida e a vida da terra. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, do mar e do mar encheu o meu corpo. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, do mar e do mar e do mar, eu sou o santo de Deus. Para a vossa salvação, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, do mar e do mar, este é o meu corpo. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, do mar e do mar, este é o meu corpo. Eu sou o pão da vida, 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 eu sou o pão da vida O que é isso?